Bem-vindo, meu amigo Cadre, de volta ao... De volta. Com o Patrick. Muito obrigado. Então, meu irmão, de volta à vida, como é que te sentes hoje? És um novo homem e podemos hoje, agora, te entrevistar aqui no estúdio, né? Te veste lá o processo todo que você vai poder aqui testemunhar com o pessoal. Ele é hoje o nosso convidado aqui para o podcast do Cardoso. É o terceiro podcast, por sinal, aqui no canal. E o Cadre Reman, então, penso que se apresente, né? Nós já conhecemos, certamente vocês também já conhecem. Então, vamos reintroduzi-lo novamente para que vocês possam saber o atual estado do processo todo, né? Vamos aí, Cadre. Seja bem-vindo. Muito, muito obrigado por estar aqui, por esse convite. Bom, meu nome é Cadre Reman. Olá, olá a todos. Bom, eu fui diagnosticado em 2019 com uma doença rara, que é o feocromocitoma, o cancro da suprarenal. E hoje me considero alguém que nasceu de novo. E estou aqui para conversar e partilhar essa experiência, esse processo todo. E motivar alguém também. Claro, eu acredito que a minha história pode servir para alguém que está a passar algum momento difícil e para dar energia positiva a essa pessoa. Eu estou cá com força e com mais vida. Claro, de fato. Tem um didato que diz que as feridas de alguém são... é o remédio para as outras pessoas. Então, o que nós vamos aqui poder aprender com o Cadre é um homem, cheio de vida, um jovem, né? Atualmente estás com 26 anos, né, didato? Então, vamos aí. Quando é que surgiu essa doença? Já falaste que foi em 2019. Mas como é que foi a descoberta dela mesmo? Bom, a descoberta foi mesmo, assim por acaso, eu estive a voltar da mesquita, né? Sou muçulmano, numa sexta-feira. E decidi parar numa farmácia. Ah, deixa eu medir a pressão arterial. Porque um tempo atrás eu tinha feito a medição, estava muito alta. Então, a pessoa que mediu, aconselhou, faça isso, faça exercícios. Aqueles cuidados básicos de saúde. Então, parei nessa farmácia, medi e, por acaso, o dono da farmácia era um cardiologista, um médico. Ele viu, a minha pressão estava muito alta e ele aconselhou-me. Diz-me, calma aí, essa atenção para a tua idade não faz sentido, não está bem. Então, ele convidou-me lá para o hospital para fazermos uma consulta, alguns exames. E isso foi em 2019, eu estava a concluir a minha faculdade, né? De Relações Internacionais. Foi mesmo no final de junho, por aí. E fui no hospital, fiz a consulta, medi a atenção de novo, estava alta, marcou alguns exames de sangue e um de imagem, ecografia. E foi esse que, por acaso, a ecografia, que mostrou, né? Ele mandou fazer exames da ecografia nos rins. E viu que os rins não tinham nenhum problema, mas sim a superrenal que fica mais próximo, em cima dos rins. Estava num tamanho anormal, o que tudo indicava que tem algum problema com esse órgão. Ah, de fato. Que, na altura, não sabiam exatamente o que era. Então, foi aí onde começou a minha jornada, a busca da saúde, em 2019. Foi mais ou menos nesse período. Em 2019? Em 2019. E nesse processo todo, né? Qual era a tua esperança de vida? Quais foram os seus maiores medos e derrotas? No princípio, em 2019, eu ainda não entendia bem o que era isso. Talvez os efeitos que eu fui tendo depois ainda não eram tão presentes, em 2019. Mas o tempo foi passando, entrou a Covid. É um sistema de saúde que ficou um bocadinho baralhado para outras doenças. O foco virou Covid. E 2020, 2021. E a minha situação ia degradando-se cada vez mais, né? A doença ia piorando. A minha forma de ser também ia perdendo peso. As pessoas não entendiam. Estava a pensar muito. Era de um gajo big, de músculos. Não músculos, mas era nutrido. Estava nutrido. Eu digo, estava nutrido. Então, as pessoas dizem, epa, você está a pensar muito. O que isso passa? Sempre as pessoas olham nessa vertente. Epá, estás a estressar com mulheres? Ou alguma coisa assim. Sempre brincavam nesse sentido. Mas, olha, o tempo foi passando, 2019 e 2021, fiz um exame também importante, que é dois. Que era o, chamam de TC, tomografia computadorizada, e o MRI, que é a ressonância magnética. Então, estes dois exames foram cruciais para se verificar que, de fato, a minha suprarrenal direita não estava bem. E eles sugeriram uma doença. A suprarrenal vai ter várias patologias, várias doenças. Até viraste médico especialista. O senhor acaba virando um mini médico. Exatamente. Porque eu também tinha essa vontade de pesquisar. Eu comecei depois a pesquisar o que era. E fui entendendo um pouco da medicina. Especificamente do feogromocitoma ou da suprarrenal. Então, a médica, 2021. Depois fui fazendo outros exames, 2022. Depois, vou falando dos anos, parece que é curto. Mas era muito tempo, de um intervalo para outro. Porque alguns exames não se faziam cá no serviço público. Tem que ir para o laboratório privado. São exames caros. Então, esse tempo, porque eu tinha que reunir com o som. Os juntários têm que fazer isso. Então, era uma missão que eu ia tentando cumprir. Até chegar em 2023, onde já tinha um conjunto de exames. Agradecer a equipe médica moçambicana também foi muito boa. Porque o diagnóstico foi deles. Os exames indicados para ter o diagnóstico final também foi da equipe que me assistia aqui em Moçambique. E, no final, a equipe médica nacional disse, olha. Nós te aconselhamos a viajar. Aí foi um boom, não é? Tipo, terror. Começou aí, não é? Começou aí. Porque eu até imaginava. Eu já sabia que o tratamento desta minha doença é cirurgia. Só que eu não imaginava que aqui em Moçambique não se fazia. Era possível. Sim, porque eu confio muito nos nossos nacionais. Eu acredito que, bom, com os desafios que eles têm... São bons, apesar de que o sistema... O sistema é complicado, sim. Mas os médicos são esforçados. Os médicos são, são esforçados, são bons. Por isso até chegaram o diagnóstico. Até muitos, muitos preferem até ir fazer diagnóstico na África do Sul porque desconfiam dos nossos. Dos nossos diagnósticos, claro. Mas eles acertaram, foram felizes no diagnóstico. Mas depois deram-me essa notícia. É onde começou o grande desafio. O grande desafio partiu daí. Sentimentos, como é que foi? As tuas expectativas de vida, exatamente. De vida, durante... O que passava pela cabeça nesses instantes? Primeiro, a doença que eu tinha está muito ligada aos hormônios. E hormônios é uma coisa também que automaticamente afeta um pouco o teu cérebro, o teu feeling. A doença já não ajuda. Está diretamente ligada a isto. Então, a energia, o feeling, a vibe era mesmo mais baixa, mais negativa, não era tão positiva. Então, a esperança caía, caía um pouco. Sim, reduziu muito. E sem contar com outros desafios que eu fui tendo na minha vida. Então, que acabei abdicando um pouco do foco da minha saúde, né? Até eu citei na conversa passada que eu tive, da minha filha. Então, foi um período muito desafiador, principalmente para mim. Foram muitas lutas, sendo um rapaz jovem, né? Se calhar podes até voltar à coisa, né? Não sei se sentes confortável abertamente falando, né? Que é o fator da perca que te veste e tal. Eu acho que isso também é fundamental, né? Saber que não foram lutas fáceis para ti. Mas, mesmo assim, você conseguiu ter a coragem de colocar a tua história para o mundo. Tudo, tudo. Sim, vou fazer uma pequena citação, porque não envolve só a mim. Envolve também a mãe. Isso eu não sei como pode afetar ela. Mas, foi um período muito complicado. Que o foco, automaticamente... Para quem é pai, acho que sabe. Para quem é pai, quando tem uma situação de... Se o filho tiver uma dor de cabeça, o foco é o filho. Ou filha, para o meu caso. Então, eu meio que... Já não estava muito preocupado com o que eu tinha. Parece que já... Eu não me sentia, tipo, doente. Eu sentia... Tinha os efeitos biológicos, físicos. Mas, não me preocupava com aquilo. Eu me preocupava mesmo com a minha filha. A saúde da minha filha. E o foco era ela. Até o final da vida dela. Então, foi um período desafiador. Deixou muitas lições. Mas, no final, pronto. O que Deus marcou. Deus quis assim. E acredito que ela também ajudou a cuidar de mim. Nesse processo todo. Foi dando as suas energias positivas onde ela esteve. É uma luta que não desejamos nem para o pior inimigo, né? É verdade. Foi uma luta difícil. E, bom, pronto. Até faltam palavras, né? Para falar. De fato, não existe descrição nem possível conforto quando se trata de um assunto de vida, né? Perder um, ainda mais, uma pessoa super próxima, alguém que saiu de ti, né? Infelizmente, não temos como descrever isso. Mas, o foco agora é só para perceber que todo mundo tem luta, né? E que tivesse, tens, tens tido tu. É que as pessoas, normalmente, olham para aquela aparência física. O que dizer para essas pessoas, né? Porque as pessoas olham para um cadre bonito e tal, tá aí, né? Que está simplesmente numa cirurgia que, sei lá, mas não sabem ao fundo o que a pessoa vive, né? Olham para um cardoso também, sei lá, pensa que está tudo, né? Assim. A vida é feita de muitos desafios. Muitos. Eu acho que todo mundo tem o seu. Até aquele que parece que está tudo bem. Tem, tem os seus desafios. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa aprender a lidar com isso. Como a pessoa lida com os desafios. Porque nós não podemos olhar para alguém porque está sempre feliz ou está até um nível de vida bom. E pensa, até, tem os seus. Tem os seus desafios. Nós devemos olhar e respeitar, aceitar e também olhar para os nossos e não acharmos que somos os únicos que estamos a passar por certas coisas. Então, devemos aprender a lidar com isso. Não é fácil. Não é fácil. Cada um encara da sua forma. Cada um deu seu preparo psicológico para lidar com os desafios. Mas, o importante é sempre acreditar que, no fim, vai dar tudo certo. E nunca... Tentarmos, no máximo, tomarmos controle. Temos o controle dos nossos desafios. Não culparmos os outros. Não culpabilizamos terceiros. Se temos um desafio da nossa vida, é nós agarrarmos e tentarmos resolver. Se é uma coisa que não está diretamente ligada, não está no nosso controle, fazemos o esforço e traçamos todo o caminho possível para resolver. Eu acho que isso é importante. De facto. Deixou aqui ficar uma lição. E, ok. E quanto tempo esteve após o lançamento para conseguir a campanha? Agora vamos entrar para o momento mais feliz e tal. Quanto tempo estiveste para a mobilização dessa campanha? Como é que foi esse decorrer da campanha? Sim, sim. Quando começamos a campanha, eu até pus essa energia assim baixa. Porque, no princípio mesmo da campanha, nós não tínhamos esperança. Em pouco tempo, como aconteceu, iríamos conseguir. Mas começamos a campanha, em casa, com a minha mãe. Lançou nas redes. Lançou nas redes. Eu, em particular. Ok, vamos lançar. Será que as pessoas vão acreditar? A pessoa sempre fica um bocadinho com aquele baixo astral. Mas pronto. Lançou-se a campanha. As pessoas próximas, familiares, foram partilhando. Depois tive a sorte também de ter uma conversa muito boa consigo, Cardoso Júnior, no princípio, que ele também deu um boom muito grande. Espalhou-se na entrevista que tivemos. As pessoas começaram a acreditar. Portanto, as pessoas lançam esse tipo de campanha. Nem todos acreditam. Infelizmente, há muitas pessoas de má fé que talvez fazem isso. Desse mecanismo, das redes sociais para fins próprios, benefícios próprios. Bom, começamos a campanha, um mês depois, já estávamos a viajar para a Índia. Uau! Então, mas para isso tudo acontecer, não foi fácil. Não foi. Muitas pessoas foram partilhando. Pessoas próximas, não próximas, pessoas que não me conheciam. Não tinham nenhuma ligação comigo. Ou colegas da faculdade também foram se mobilizando. Fizeram uma mobilização que eu não acreditei. Eu fiquei, uau! Está a ver um monte de pessoas a largarem, os seus afazeres. Alguns minutos, partilharem a tua história. Isso foi um diferencial enorme. A tua história ficou conhecida, né? E cada um pode fazer o pouco que tinha. O pouco que tinha. Alguns muito também que tinha. Nessa parte, bom, fui abençoado. Essa é a palavra que eu posso resumir esse processo de campanha. Fui abençoado também nessa fase. Acho que as bênçãos virão em várias partes da nossa conversa. E os familiares, não posso esquecer. Há familiares que deram muito de si. Fizeram muita diferença. Mas, para que essa viagem, esse tratamento acontecesse. Agradecer mesmo a todos, familiares, amigos, colegas da faculdade. Um movimento enorme. E pessoas que eu não conhecia. E sensibilizá-los com a minha história. E pronto, deram. Deram tudo de si. Eu posso dizer isso. Estudo de si para que isso aconteça. A União fez a força mais uma vez em Moçambique. Não só Moçambique, né? Fora também. Porque tu disseste que tiveram influências de algumas contas estrangeiras. Sim, também. Ok. E como é que foi o processo, né? Já ok, conseguiu-se arrecadar. Até porque tu disseste que tu avançaste para a Índia com uma parte, uma percentagem. Não era o bolto total que se estimava no início. Que eram os tais de 10 mil dólares, né? Assim dizendo. Ou 700 mil. Sim. Sim. 700 mil medicais em medical, né? Então, tu foste com uma parte, né? Usou a tua fé, né? Porque o objetivo realmente era se cuidar. Avançaste para a primeira fase do tratamento lá. Putz, como é que foi? Como foi a recepção? Como é que é? Lá ainda em termos de hospitagem, etc. Bom, também tive a sorte de ter um acompanhamento muito bom que foi do meu primo que está lá. Ok. Que está lá a estudar e pronto. Ele ajudou muito no processo de seleção do hospital. Porque o meu primo também conhece alguém que trabalha com... Chamam de turismo hospitalar. Turismo hospitalar onde tem uma pessoa que conecta ao hospital. Ele conhece os médicos, os hospitais. Então, vai estar apresentando várias opções. Medos certos para determinadas doenças, né? Ok. Eu, os familiares, fomos avaliando o que saia mais de conta. Currículo do médico. Então, ao chegar lá na Índia, fui recebido com o meu primo e a equipe também do hospital. Ah, isso sim. Sim. Mandou-se lá o transporte. Foram me receber no...